Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O Filho Ipiranga, as margens placidas, um povo heróico, um grado retubante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu peior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte. Ó pátria mágica, na casa, salve e sol, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, De amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso, E o teu futuro espere essa grandeza, a terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tentado eternamente, mesmo esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais que a vida, Teus insonhos, ricos, campos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, toda a casa, salve e sol, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, barulhos, ventas estrelado, Vem de comer de ouro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado, Mas se a justiça acaba forte, Verás que o filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte, E terá adorada, Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos desse som das mães, Gente, pátria amada, Brasil, Gostaria de saudar a presença Daniela Miller, Juíza do TRT e Presidente da Matra, Associação dos Magistrados do Estado, Distrito do Trabalho. Rita Cortez, Presidente da Academia Carioca de Direito do Rio. Maria Tereza Prata, Juíza do Trabalho. Rodrigo Meirelles, Procurador-Chefe. Ana Beatriz Torres, Assessora da Presidência do TRT1. Maurício Drummond, Desembargador. Mônica Alexandre Santos, Presidente. Luiz Guilherme, Vice-Presidente. Fábio Goulart Villela, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Rebeca Queiroz, Juíza do TRT1 e Vice-Presidente. Doutora Marimã Araújo, Advogada. José Márcio da Silva Almeida, Acessor da Presidência do TRT. Cláudia de Araújo, Assunção, Secretária-Geral da Presidência. Cláudia Samy, Desembargadora. Saudação. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, agradeço ao presidente desta Casa, Rodrigo Bacelar, pelo apoio fundamental para a realização desta cerimônia. Aos caros colegas deputados e deputadas que aprovaram o nosso projeto e aos nossos servidores, em especial ao do cerimonial, sem vocês nada disso seria possível. Hoje, 7 de agosto de 2024, terei o prazer de entregar a medalha Tiradentes à maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, concedida por esta Casa Legislativa ao doutor César Marques Carvalho, presidente tribunal do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região para o Bienio 2023-2025 e conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O doutor César Marques Carvalho tem uma longa e bem-sucedida trajetória no judiciário. Formado em Direito pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ingressou na magistratura em 1989, como juiz do trabalho, substituto do TRT da Primeira Região. e de lá para cá vem contribuindo significativamente para a nossa Justiça do Trabalho. Entre as realizações recentes da sua gestão, que demonstram sua capacidade de diálogo e busca constante pela modernização da Justiça, podemos citar o acordo de cooperação que instaura o acesso recíproco aos sistemas de acompanhamento processual do TRT, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, TRF2, e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJ, com o objetivo de obter maior eficiência nas ações de família e seus reflexos previdenciários, trabalhistas e sucessórios. Com o olhar para dentro do Tribunal, encontra-se em andamento o primeiro censo de acessibilidade e inclusão, que irá oferecer dados para a implantação de políticas públicas e proporcionar um ambiente de trabalho mais recolhedor e compreensivo, potencializando as competências e o bem-estar de cada servidor e servidora, magistrado e magistrada, sempre pautando sua atuação pela ética em prol do avanço e da democratização da justiça, dos direitos trabalhistas, do cuidado e atenção ao trabalhador da promoção de relações de trabalho. Dignas e equilibradas em nossa sociedade, o doutor César engrandece o nosso judiciário, não só com seu currículo brilhante, mas com a sua humanidade. Por isso, é com imensa alegria, doutor César, que prestamos hoje este reconhecimento e agradecimento em toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Convido para fazer uma breve saudação o doutor Robson Marcial Júnior, o procurador aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, deputado Jari, e, nesse momento, já parabenizar o deputado Jari por essa linda homenagem. Eu gostaria de cumprimentar o presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o desembargador Guilherme Calmon, e cumprimentar também o nosso homenageado, o desembargador César Marques Carvalho, e dizer que é uma alegria muito grande como membro dessa casa, dessa Assembleia Legislativa, como procurador-geral da LERJ, presenciar uma homenagem tão bonita feita a um homem que tanto se destaca e tanto trabalha pela prestação jurisdicional no Estado do Rio de Janeiro. Ainda hoje, quando eu estava chegando, a gente ficou conversando ali no canto, presidente César, e, fatalmente, o assunto desencadeou para a modernização da justiça, as novas tecnologias que estão impactando a prestação jurisdicional, e, nesse momento, eu vi os dois presidentes entusiasmados falando de novos projetos que visam, acima de tudo, levar a unidade jurisdicional a pontos do Estado que sequer tem uma comarca ou sequer tem acesso a uma vara do trabalho ou sequer uma vara federal. Então, a justiça estadual do Rio de Janeiro, e eu vou chamar de justiça estadual, mas, na verdade, a composição dos tribunais aqui presentes no Estado do Rio de Janeiro estão organizados para unir forças e levar a prestação jurisdicional a todos os cidadãos fluminenses que compõem esse Estado. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa conversa, fazer parte dessa mesa, e eu parabenizo mais uma vez a concessão dessa medalha. Muito obrigado, e um bom dia a todos, e uma bela homenagem a todos. Obrigado, doutor Robson. Agora, quero convidar o senhor doutor Guilherme Calmon Nogueira, desembargador-presidente, para poder fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, queria saudar aqui o nosso deputado Jair Oliveira, presidindo aqui esta sessão de homenagem ao desembargador César Marques, que é a nossa grande estrela desta solenidade, e na pessoa também do desembargador César Marques, queria saudar toda a magistratura trabalhista aqui presente, saudar também doutor Robson Marcel Júnior, procurador aqui da Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pedindo licença aqui, deputado, queria saudar também o TRT da Primeira Região, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na pessoa do desembargador Maurício Drummond, e sintam-se todos os demais demarcadores e demarcadoras também cumprimentados. Também saudar a doutora Maria Tereza Prata, juíza do trabalho aqui na Primeira Região, portanto, na pessoa dela também estendo esse cumprimento a todos os juízes e juízas do trabalho aqui da Primeira Região. Já estou aqui encerrando minha primeira fala. Queria saudar também o doutor Fábio Villela, que está aqui como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, que representa toda a Procuradoria do Trabalho aqui na Primeira Região, a pessoa de quem estão estendo todos esses cumprimentos. E, pedindo licença aos demais, queria também saudar especialmente a doutora Rita Cortes, nossa advogada, que já foi presidente do IAB e hoje preside mais outra instituição. Fica também esse cumprimento estendido a todos os advogados e advogadas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Jari, é, para mim, difícil falar em tão pouco tempo do desmarrador César Marques Carvalho, não só pelo profissional que o desmarrador César é, mas também pela pessoa que ele é. como profissional acho que todos nós já o conhecemos, sabemos das suas inúmeras atividades e qualidades, hoje preside o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e não por circunstâncias relacionadas à antiguidade na carreira, mas sim por méritos, tenho tido oportunidade desde o início da minha gestão junto ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região de pelo menos uma ou duas vezes por mês realizar reuniões de trabalho com o TRT, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o debate do César sempre presente, sempre com ideias muito importantes e sempre colaborando efetivamente para as atividades que envolvem esse fórum dos quatro tribunais sediados aqui no Estado. Então, eu da minha parte só tenho palavras que poderia aqui estender não só a manhã inteira como o dia inteiro com relação à atuação profissional do desmarador César junto ao TRT e junto posso dizer ao Poder Judiciário como um todo, não só a Justiça do Trabalho e não só a Justiça do Trabalho na Primeira Região, mas a Justiça do Trabalho como um todo e o próprio sistema de justiça aqui no Brasil. É magistrado de carreira, construiu sua trajetória baseada em valores éticos, valores humanistas, sempre focado exatamente na preocupação da pessoa mais vulnerável e, portanto, da pessoa do trabalhador e isso é demonstrado pelas várias manifestações em decisões, em julgados, em votos que o Dibador César tem desenvolvido durante toda a sua trajetória. Mas, além disso, vem mais recentemente se destacando como um gestor, portanto, como alguém e nós no Judiciário, deputado, nós não temos tantas, nós não fazemos tantas incursões na área da administração, porque nós nós nos preparamos, nós nos capacitamos para julgar e não para administrar. Então, hoje, esse é um desafio que o Poder Judiciário e os profissionais que atuam no Poder Judiciário enfrentam e o Dibador César tem se revelado, de fato, um gestor de mão cheia. Então, fica também esse outro lado profissional, além de magistrado, como um administrador da TRT da primeira região, da Justiça do Trabalho na primeira região, que também se destaca. Mas queria, para finalizar, falar da pessoa do Dibador César. Eu tenho o privilégio de contar com a amizade do Dibador César e vir a encontrá-lo todos os domingos, praticamente, durante a missa dominical, portanto, alguém que está muito ligado e muito atrelado a valores religiosos. Mas não só isso. A gente percebe algumas características que o destacam na pessoa do, agora não só desembargador, mas na pessoa do amigo César. Alguém muito preocupado com a própria realidade social e econômica nossa. A pandemia nos trouxe muitos problemas, como todos nós sabemos. A ideia de que é preciso ter uma atenção especial àqueles que ficaram ou perderam seus vínculos laborais depois desse período de tanta crise econômica e social que nós passamos e ainda, de certa forma, passamos decorrente da pandemia, é objeto de preocupação do Dibador César também como uma pessoa. Ele é o primeiro a chegar no TRT, ele abre o Tribunal Regional do Trabalho todos os dias, portanto, essa preocupação de sempre estar atento e sempre estar desenvolvendo suas atividades desde o primeiro momento e é o último a sair. Então, assim, é realmente algo que hoje é muito raro dentro da nossa realidade de um profissional que se dedica integralmente à sua vocação, àquilo que ele se dispôs a desenvolver e realizar. Então, eu queria, com essa última menção, o deputado Jari, dizer da felicidade que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro teve em conceder essa comenda ao Dibador César, porque, de fato, ele é muito merecedor dessa homenagem que a Assembleia presta. Acho que a Assembleia tem esse papel de identificar dentro do Estado aqueles que se destacam como realmente fazendo a diferença. Tenho certeza que o Dibador César se encaixa nesse papel e, consequentemente, queria cumprimentar não só o próprio Dibador homenageado, mas também a Assembleia Legislativa na pessoa de Vossa Excelência, porque tenho certeza que esses predicados do Dibador César que fizeram com que a Assembleia pudesse otorgar essa comenda. Então, parabéns à Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Eu quero aqui justificar a ausência do presidente deputado Rodrigo Bacelar. Ele diz que está numa audiência do Ministério Público que atrasou, mas vai tentar ver se chega a tempo ainda, tá bom? É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes. A maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa convido para receber a homenagem o doutor César Marques Carvalho por sua contribuição ao nosso Estado, doutor César. Obrigado. doutor César, para poder fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. eu estou muito honrado com a homenagem que estou recebendo aqui hoje desta Casa. Eu sempre tive uma ligação muito grande com a administração do Estado, porque eu me preocupo muito com a administração dos órgãos públicos, porque a nossa sociedade, se é uma coisa que a nossa sociedade precisa muito, é do apoio dos órgãos públicos, porque muitas vezes os trabalhadores têm emprego durante determinado tempo, mas em determinado tempo, em determinada época, esses trabalhos se modificam porque muda muito, às vezes, a rotina daquele setor ali, daquele setor econômico, e por isso há certas modificações e com isso há perda de empregos. então isso é muito importante. Então a Justiça do Trabalho neste momento acompanha, acompanha sobretudo para não gerar, para que os trabalhadores não sofram nenhum prejuízo nos seus direitos pessoais, nos direitos que são oriundos, na verdade, da sua prestação de serviço. E a prestação de serviço desses trabalhadores não é apenas para os seus empregadores, mas para a sociedade como um todo, porque gera, o emprego deles acaba gerando o poder de compra, o poder de consumo, o poder de apoio, isso tudo acontece. Então a Justiça do Trabalho, quando apoia, apoia a sociedade como um todo. Quando a gente trabalha em conjunto, e foi o que o doutor Guilherme Calmon falou agora, a gente trabalha em conjunto, por quê? A Justiça Federal é importante junto com a Justiça do Trabalho e junto com a Justiça Estadual. Nós todos trabalhamos juntos, inclusive com a Justiça Eleitoral também. Então nós trabalhamos juntos e outra coisa, no mês de outubro, agora, nós vamos ter o Pop Rua. então nós vamos fazer o atendimento na rua, o atendimento dos pobres, o atendimento dos trabalhadores que perderam seus empregos e não conseguem novas colocações. Então atuamos todos nós juntos, inclusive o Ministério Público do Trabalho também apoia a gente, as associações de magistrados, isso tudo a gente faz junto e a gente oferece o melhor possível para esses trabalhadores. e esses trabalhadores, na verdade, são o que formam a sociedade. A sociedade nada mais é do que aquilo que o trabalhador gera, o que o trabalhador faz. E com isso, esses trabalhadores também são responsáveis por todo o poder político desse Estado. São esses trabalhadores também que, junto com o restante da sociedade, elegem os gestores da sociedade, do Estado como um todo e do país também. Então isso tudo é importante. Então é muito importante que esses trabalhadores tenham apoio, sejam orientados, nunca deixem de ser orientados para avançar no conhecimento, avançar em tudo. E, sobretudo, que é a parte que hoje em dia ainda gera um problema sério, é que eles possam, com a idade, manter, pelo menos, uma forma de ter créditos, de poder se aposentar bem, de poder ter uma garantia de que terão o restante de suas vidas de uma forma de apoio grande. Então, o que precisamos ter? Nós estamos no Estado do Rio de Janeiro, eu trabalhei muito tempo no interior do Estado do Rio de Janeiro, eu fui juiz em Itaperuna durante muito tempo, Itaperuna abrange diversos municípios, ao mesmo tempo eu residi em Nova Friburgo, atendia e ministrava aulas naquela região toda de Nova Friburgo, então, isso tudo aconteceu, isso tudo, por isso tudo nós passamos. E um detalhe, só para fins de registro, eu também atuei muito em Araruama e atuei de forma em Araruama que quando eu saí dali e acabei sendo transferido para Itaperuna, o prefeito de lá resolveu mudar o nome da Rua da Justiça do Trabalho e botar o meu nome na Rua da Justiça do Trabalho. Então, essa homenagem, isso tudo aconteceu e são histórias que marcam a vida da gente, mas marcam a sociedade também, porque vão querer saber de quem o nome dessa rua e vão querer saber o que ele fez. E, oh mal, oh bem, tudo que eu pude fazer pela região dos lagos, pela região, sobretudo, de Araruama para que tivesse uma estabilidade social, eu fiz, procurei fazer. Então, eu entendo que esse Estado é um Estado que merece, sim, um apoio geral político, um apoio geral econômico, para que ele possa cada vez mais evoluir e manter a sua população. Então, nesse momento, eu tenho que agradecer demais por essa homenagem aqui que está sendo muito adorada. Eu estou emocionado com o que está acontecendo hoje e tenho que destacar que nós estamos numa Assembleia Legislativa que se dedica, sim, à sociedade, à sociedade como um todo de todo o Estado. Então, por conta disso, agradeço a todos e a todas a homenagem do dia de hoje a todo o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Chegando ao final dessa justa homenagem, doutor César, eu quero, em nome da população do Estado do Rio de Janeiro, em nome dos servidores e em nome do magistrado, parabenizar o senhor mais uma vez pela competência, pela seriedade e pelo belo trabalho que o senhor faz à frente da Justiça do Trabalho. isso tudo que está acontecendo no dia de hoje é fruto do que o senhor plantou e Deus é justo. Então, sinto muito honrado de poder estar manejando o senhor com essa justa homenagem, sinta-se abraçado e alerje a casa, todos os deputados, os poderes, legislativos, executivos, judiciários, precisamos cada vez mais estar próximos para que possamos dialogar em busca de uma sociedade melhor. Muito obrigado e parabéns. Fernando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para a realização desse evento. Tenham todos um bom dia. Declaro encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.